Ah, é bucha maior, né? É, é bucha maior Aqui, tá aqui na minha mão? É Ela tá aqui Eu só saio com bucha Você esqueceu? Você esqueceu que era bucha maior? Vai Ah, esqueceu, né? É bucha maior Vou por aqui Vou por aqui Vai pelo outro lado Não Pelo outro lado Pelo outro lado Aí não tá Aí não tá Eu vou por aqui Tô te falando Eu vou por aqui Encheu a mão É, peguei cinco pedras É Cinco pedras Eu falei que ela não tá aí Cinco pedras Eu falei que ela não tá aí É, cinco pedras que eu peguei Mas eu falei que ela não tava aí Cinco pedras que eu peguei Eu falei que eu não tô aí, ó Ó, esse aí tá aqui, ó Quer ver? Vai Aí, ó, falei Eu falei Cinco pedras Eu falei Eu falei Cinco pedras Eu falei É Eu sei onde elas estão Você sabe? Sim Joga Caixa Encaixa aí Encaixa aí Opa É Você é mediquinho Você é mediquinho O que é isso? Que merda que eu fiz, hein? Eu pego o tempo Que merda que eu fiz Você é mediquinho Que merda Que merda Que merda É É É Que merda que eu fiz, meu Você viu o que jogar? Hein? Você viu o que jogar? Pronto Você viu, mas não faz diferença Você viu, mas não faz diferença nenhuma pra mim É Caralho Você viu a pedra e ele jogou A corda Aqui pela corda, pô Aí você jogava aqui, né? É